O que é a sessão? Tem três partes. A primeira parte é uma audição da Associação Nacional de Clidadores Informais, a requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Depois, uma segunda parte, a audição da Associação de Atletas Olímpicos de Portugal, a requerimento do Grupo Parlamentar do Chega. E depois a terceira parte, que é a parte, digamos, normal do expediente da Comissão. E, portanto, a audição da Associação Nacional de Clidadores Informais, a requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, sobre a realidade dos cuidadores informais, a aplicação do Estatuto do Cuidador Informal e o reforço dos direitos dos cuidadores informais. Portanto, temos connosco, através de videoconferência, a Presidente da Associação, a Presidente e a Vice-Presidente, respectivamente, Liliana Gonçalves e Maria dos Anjos Catapir. A grelha aqui é a grelha habitual, portanto, haverá uma primeira intervenção por parte do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, que é o requerente, para a apresentação do requerimento no tempo de 5 minutos. Depois, segue-se uma intervenção inicial por parte da ANSI, no tempo de 10 minutos. Depois, os grupos parlamentares terão um tempo máximo de 5 minutos para cada grupo parlamentar, para as questões que querem formular. E, no final, a ANSI fará uma resposta conjunta no tempo equivalente ao tempo total concedido aos grupos parlamentares. Portanto, nós temos aqui uma previsão que aponta para 85 minutos, isto é, 1h25. E, portanto, sem mais demoras, eu passaria a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, para a apresentação do requerimento. Tem a palavra, Sr. Deputado, dispõe de 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar a Associação Nacional de Cuidadores Informais, cuja presença nós requeremos nesta Comissão, porque, para nós, o apoio aos cuidadores informais, o reconhecimento dos cuidadores informais, é, desde há longos anos, uma luta que temos feito e que continuaremos a fazer. Foi aprovado o estatuto, mas nós só temos cerca de 15 mil cuidadores com o estatuto reconhecido e cerca de 5 mil a receberem o subsídio de apoio ao cuidador. Várias das dimensões que ficaram na lei não foram verdadeiramente concretizadas pelas políticas públicas, na medida em que, quer em termos do descanso, do acesso ao descanso, quer em termos do acesso ao apoio psicológico, quer em relação a um outro conjunto de direitos que constam da lei, não se têm transformado em direitos na prática pela ausência de políticas públicas. Por outro lado, é preciso rever o estatuto no sentido de alargar a base de reconhecimento dos cuidadores informais, deixando de haver a necessidade do vínculo familiar e da coabitação, coisa que ainda não acabou, coisa que ainda não acabou, mesmo com a última revisão do Governo, na medida em que, para não ser familiar, é preciso coabitar, o que significa que vizinhos e amigos que não coabitam não podem ser reconhecidos como cuidadores informais e continua-se a excluir do acesso ao subsídio de apoio, por exemplo, todas as pessoas que têm uma pensão de velhice. Num país em que grande parte dos cuidadores são idosos a cuidar de outros idosos, isso significa que muitos cuidadores, milhares de cuidadores, ficam de fora do reconhecimento do estatuto. Queria também aproveitar a ocasião para alertar a própria Associação Nacional de Cuidadores Informais para dois aspectos. Primeiro, a proposta do Orçamento de Estado para 2025 tem uma verba destinada ao apoio aos cuidadores informais, uma verba orçamentada que é inferior à verba que tinha sido orçamentada em 2024. Isso mesmo pode ser lido nos quadros do orçamento. Em 2024 tinham sido orçamentados 28,7 milhões estavam no orçamento e no orçamento para 2025 estão 28,1 milhões. Ou seja, há um paradoxo que é o Governo dizer que quer alargar os apoios aos cuidadores informais mas orçamentar menos dinheiro para o apoio aos cuidadores informais do que o que tinha sido orçamentado no ano passado. E gostava de chamar a atenção para este paradoxo. Por outro lado, nós tivemos oportunidade no passado dia 14 de outubro de fazer uma votação neste Parlamento sobre a revisão do Estatuto de Apoio ao Cuidador Informal. Esteve em votação no plenário uma recomendação da Autoria do Bloco de Esquerda que dizia o seguinte e vou citar a recomendação, ela está disponível obviamente na página da Assembleia da República. O Parlamento, a Assembleia da República, recomenda ao Governo que, desculpem, não é que, recomenda ao Governo a revisão do Estatuto do Cuidador Informal nos termos propostos na iniciativa legislativa de cidadãos promovida pela Associação Nacional de Cuidadores Informais. Esta recomendação foi apresentada no dia 4 de outubro e foi votada no passado dia 18 de outubro em plenário. E teve os votos contra do PSD e do CDS. O PSD e o CDS estão contra que o Governo reveja o Estatuto dos Cuidadores Informais nos termos da iniciativa legislativa de cidadãos apresentada pela Associação Nacional de Cuidadores Informais. A nós isso preocupa-nos porque parecemos que a proposta que a Associação desenvolveu e que ainda pode ser subscrita, ainda pode ser assinada, é relevante porque chama a atenção para a necessidade, precisamente, da revisão do Estatuto, num conjunto vasto de matérias que são aquelas que têm bloqueado o acesso dos cuidadores. Seja pelos critérios de referenciação de quem é que é reconhecido como tendo dependência, seja pelos critérios de referenciação de quem é que pode ser reconhecido como tendo o Estatuto de Cuidador, nomeadamente, aqui já disse, as questões da coabitação, seja regras draconianas na condição de recursos que fazem com que o subsídio de apoio ao cuidador não seja, de facto, um subsídio de reconhecimento do trabalho gratuito de cuidados, que é essencial, mas uma medida de apoio à pobreza para quem tem uma situação de pobreza extrema, para quem está numa situação de pobreza, e porque nós precisaríamos também de reforçar um conjunto de outros direitos. É nesse sentido que nós quisemos ter a presença aqui da Associação Nacional de Cuidadores Informais para que possam fazer um ponto de situação sobre o que é que vos parece que está a faltar e a falhar no apoio aos cuidadores informais, e embora já saibamos a proposta que consta da ILC, as propostas que consta da ILC, também para podermos alertar o Parlamento para a necessidade de aprofundar essa revisão e de alargar os direitos dos cuidadores. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Feita que está a apresentação do requerimento por parte do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, eu passaria então à Associação Nacional de Cuidadores Informais, que está, como vos disse, em videoconferência, para uma intervenção inicial no tempo de 10 minutos. Faz favor. Muito bom dia a todos e a todas. Agradecemos à presente comissão, à audição, que foi também requerida a partir do requerimento do Bloco de Esquerda e aprovada para fazermos aqui também um ponto de situação, neste caso, sobre a realidade dos cuidadores informais e, de facto, decorridos 5 anos, já passaram 5 anos desde a criação da Lei 100 barra 2019 e, de facto, ela está muito aquém quer na implementação das medidas de apoio previstas, que estão legisladas no Estatuto de Cuidador Informal, quer na divulgação e, como aqui foi dito, o entrave enorme que existe nos critérios de acesso, de forma a abranger os cuidadores. Portanto, esta legislação, deixada de fora, há data quase todo o universo dos cuidadores informais existente em Portugal. Não nos colocando nas estatísticas, porque é, de facto, sempre difícil haver uma valorização que, de facto, entre 8 a 10% da população poderá ser cuidadora informal. O Estatuto, da forma como foi legislado, ele previu abranger o universo de cerca de 130 mil pessoas que queram os beneficiários, os potenciais beneficiários do subsídio de assistência à terceira pessoa ou os titulares do complemento de dependência de primeiro e segundo grau, que não estão, muitos deles, a beneficiar, então, de respostas residenciais. E, se pensarmos neste número, já não estou a falar dos 8 ou 10%, se pensarmos neste número, nós temos potencialmente neste momento reconhecidos 16 mil cuidadores informais. Sendo que destes 16 mil, e é importante frisarmos sempre esta questão, relativamente ao subsídio de apoio ao cuidador, que é uma expectativa que as pessoas também têm de ter um apoio financeiro, portanto, cerca de 5 mil pessoas terão o acesso ao subsídio de apoio, e aqui nós continuamos a batalhar que, de facto, há uma escolha, e é uma escolha do Estatuto e dos governos, ou dos ciclos políticos que deles advêm, há uma escolha em que os cuidadores sejam subsidiados com valores em média, nós à data temos uma média, ele chove e desce, mas uma média de 300 euros. Se pensarmos que esta pessoa está a ser cuidada em casa a tempo inteiro por uma pessoa que normalmente é um cuidador, e que poderá ter mais pessoas a seu cargo, que esta situação também não está pensada e existe, nós temos pessoas que estão no domicílio a ser cuidadas apenas por um cuidador, sem acesso a medidas de apoio, nomeadamente o apoio do serviço de apoio ao domicílio, domiciliário, e se estiver numa resposta residencial, o Estado compartilha um valor superior, muito superior a este. Portanto, nós debatemos, e tem sido uma recomendação da Associação Nacional dos Cuidadores Informais, assim também como das comissões que estiveram a monitorizar o acompanhamento da implementação da medida do Estatuto em Portugal, a recomendação que a condição de recursos fosse abolida e passássemos a ter um valor situado fixo, que desse, neste caso, dignidade e um real apoio financeiro a quem cuida. Por além disso, os critérios atualmente existentes, cada vez que há uma alteração, estamos sempre a falar de alterações de linhas, não de fundo, e portanto, neste momento, apesar de ter havido aqui uma alteração para abranger cuidadores que não têm vínculo familiar, que podem ser os vizinhos ou pessoas de referência e de afeto, de facto, continua a haver a questão da coabitação à data do que conhecemos, continua a ser mantida para estes cuidadores. Portanto, nós neste momento das medidas de apoio, o que nos preocupa para aqueles que já têm o conhecimento, nós não temos um real acompanhamento pelos profissionais de referência e esta discussão tem que ser, por mente, tem que ser, de facto, pensada no Orçamento de Estado para os Cuidadores Informais. O Orçamento de Estado não pode só pensar nos subsídios que vão ser atribuídos aos cuidadores informais e a quem é que vão ser atribuídos, portanto, para o cálculo do subsídio, gostaríamos de pensar, de perceber que quantas pessoas é que pensaram que iam abranger com o Estatuto do Cuidador nos critérios que atualmente estão definidos e que medidas de apoio pretendem, então, fazer chegar ao terreno, porque a maior parte dos cuidadores não têm visitas dos profissionais de referência, têm contactos telefónicos que são dados no início que as pessoas de contacto ainda não conseguem ter apoio, portanto, não conseguem chegar à fala com o seu profissional de referência. Particularmente na área da saúde, a maior parte dos cuidadores não têm um profissional de referência da área da saúde e, portanto, toda a avaliação, todo o encaminhamento, tudo aquilo que era necessário disputar no terreno não é feito. Portanto, o descanso do cuidador, apesar de ter sido publicado à portaria, portanto, no nosso encontro nacional de cuidadores informais, no ano anterior, efetivamente não há alterações no terreno, portanto, nós não conhecemos as alterações relativamente ao serviço de apoio ao domicílio. Relativamente ao descanso ao cuidador, a diferenciação positiva, é quase inexistente o acesso ao descanso ao cuidador para os cuidadores reconhecidos, não estamos também a me desprezar e que temos que pensar em todos aqueles que não têm o estatuto, mas efetivamente necessitam o descanso. E o descanso, continuamos a dizer, que não pode ser apenas com as regras que são pensadas, mas aquilo que realmente são as necessidades dos cuidadores informais. A maior parte das pessoas não é viável transitarem a sua pessoa cuidada para uma resposta de ERP. Portanto, o descanso no domicílio, com o serviço de apoio domiciliário, com a assistência pessoal, que neste momento também é uma resposta social, seria complementar para o descanso ao cuidador de uma forma preventiva. Neste caso também de forma preventiva, nós não temos acesso ao apoio psicológico, não há, para além disso, verdadeiramente o acesso no tempo que as pessoas precisam para o descanso. Se o cuidador adoecer, à data, não tem de forma quase rudimentar acesso ao descanso, e isto é uma preocupação de cuidadores que diariamente contactam a Associação Nacional de Cuidadores Informais. Continua a não ser uma discussão, portanto, por muito que nós alertemos várias vezes, portanto, na revisão dos direitos dos cuidadores, a carreira contributiva é uma lacuna que continua a não ser pensada e, portanto, nós temos diariamente mulheres e as estatísticas e os estudos apontam para isso. Há uma significativa parte de mulheres cuidadoras que vão sair do mercado de trabalho, que continuam a sair do mercado de trabalho, vão trabalhar, vão elas cuidar durante anos dos seus familiares ou pessoas que são da sua referência, e o que é que acontece? Quando falamos a pessoa cuidada, continuam a ter verdadeiramente direitos para continuar a ser integradas no mercado de trabalho. No primeiro ano após o falecimento das suas pessoas cuidadas é difícil, em termos de tudo, para além do luto, mas financeiramente é muito difícil e, portanto, nós continuamos a ser um santo tabu o nosso falar da carreira contributiva dos cuidadores, não se falar dos cuidadores que trabalham, mas se trabalharem, mesmo que tenham a adaptação do seu trabalho, se trabalharem a tempo parcial, têm perda financeira, portanto, não têm complementar ao seu salário, portanto, vão ter sempre perda financeira, e as licências para cuidar-se, além dos dias que para nós são manifestamente insuficientes para aquilo que é necessidade, continuam também a não ser pagas. Temos preocupação maior com a figura, neste caso, do cuidador provisório, que facilitaria num acesso imediato aos direitos, mas se eles não existirem, do que é que vamos conseguir adiantar? Portanto, as licenças para cuidar provisório, ou seja, um cuidador que estiver alta de alguém no hospital e ele assumir ser o cuidador, se estiver a trabalhar, obviamente, terá que necessitar de licenças para cuidar entre 30 a 90 dias, porque é o tempo eventualmente de recuperação numa situação transitória de cuidados. Muito embora nós percebemos que de governo para governo vai havendo ligeiras alterações, nós chamamos alterações que não têm impacto maior, porque de facto o estatuto precisa de alterações de fundo, e estas alterações nós temos-las refletidas numa iniciativa legislativa, mas, obviamente, aquilo que nós pretendíamos é que o estatuto do cuidador informal esteja interconectado com as outras políticas de apoio ao cuidado, seja as novas que surgem, seja existentes, e isto tem que ser um debate profundo da sociedade civil e é se queremos verdadeiramente reconhecer os cuidadores. O estatuto, sendo um avanço, neste momento verdadeiramente não reconhece aquilo que são os direitos dos cuidadores, que já estão nesta legislação e, portanto, nós temos uma sociedade amplamente conhecida, com um envelhecimento muito rápido, temos pessoas com doença crónica a viver mais anos, e, portanto, de facto, permite haver respostas complementares ao apoio com os cuidadores informais, porque, de facto, também não temos respostas residenciais em número suficiente para várias patologias, várias necessidades de cuidado. E esta questão de reconhecer os cuidadores é permanente, e aquilo que eu pergunto é se não cabe, de facto, ao Estado o legítimo reconhecimento da força de trabalho dos cuidadores informais, que gera anualmente uma poupança muito superior ao valor que é estimado no apoio aos cuidadores, refletido em orçamento de Estado. Muito obrigado. No final estará a ocasião na resposta conjunta de poder complementar eventualmente. Muito obrigado. Obrigada. Agradecemos a si a sua intervenção. Passamos agora à fase dos grupos parlamentares. Neste momento não estão presentes a Iniciativa Liberal e o LIVRE, poderão juntar-se a nós a qualquer momento, e, portanto, o esquema é habitual. Cinco minutos a cada grupo parlamentar, por ordem decrescente, PSD, PS, chega, Bloco de Esquerda e PCP. Portanto, passaria a palavra para uma intervenção no tempo de cinco minutos à Sra. Deputada Isora Moraes, do PSD. Tem a palavra, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Cumprimento os representantes da Associação Nacional dos Cuidadores Informais. Julgo que a Sra. Presidente e Vice-Presidente da mesma associação, a quem, em nome do grupo parlamentar do PSD, agradeço a disponibilidade para poderem participar hoje nos nossos trabalhos e poder esclarecer esta matéria tão relevante. Como é do conhecimento geral, a Lei 100-2019, que aprovou o Estatuto do Cuidador Informal, um normativo muito importante para regular esta matéria, que foi cirurgicamente alterada pela Lei 20 de 2024, mas não contemplou as alterações, aquelas que o PSD considerou, ao longo dos anos, as alterações necessárias para agilizar os processos e acelerar procedimentos. O atual Governo, ciente da complexidade da matéria, decidiu em 2 de Outubro proceder a uma importante revisão do Estatuto do Cuidador, incorporando algumas medidas que já haviam sido discutidas neste Parlamento e apresentadas pelo grupo parlamentar do PSD, mas que não tinham tido a concordância do Partido Socialista quando estava no Governo. Passo a enumerar algumas alterações, quer à lei, com a alteração do Decreto Regulamentar de 1 de 2022, de 10 de janeiro, portanto, o alargamento do Estatuto do Cuidador Principal e não Principal, a que não tenham laços familiares, devendo, no caso, ser cuidador informal principal, viver em comunhão de habitação com a pessoa cuidada. Esta alteração tinha sido já proposta pelo PSD e chumbada pelo Partido Socialista. A simplificação e reconhecimento do Estatuto do Cuidador Informal, eliminando a obrigatoriedade de uma nova verificação de incapacidade, quando a pessoa cuidada já é beneficiária do subsídio de complemento de primeiro grau. Eliminada a obrigação de mudar o domicílio fiscal sempre que o cuidador informal principal tenha laços familiares com o dependente. E cria-se também o Estatuto de Cuidador Informal Provisório, que vem simplificar e acelerar o processo de reconhecimento e atribuir de imediato um profissional de referência que ajuda na instrução do processo de reconhecimento. julgo e espero e desejo ao Grupo Parlamentar do PSD que esta medida venha comatar a preocupação que nos deixou quando diz que não há real acompanhamento por profissionais de referência. Sra. Presidente e Sra. Vice-Presidente, partindo do princípio que já reuniram com a tutela, peço que possam partilhar connosco se concordam com estas medidas, quer de alargamento, quer medidas de alteração, e se nos querem propor outras que, além das que já referiram, que possam considerar relevantes. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada, e sobretudo pela sua capacidade de síntese. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sra. Deputada Ana Sofia Antunes. Tem a palavra. Muito obrigada, Sra. Presidente, e começo por cumprimentar a Associação Nacional de Cuidadores Informais, na pessoa da Liliana e da Maria dos Anjos, que estão connosco remotamente, e começaria por dizer que a aprovação da Lei 100 em 2019 foi, de facto, um marco na nossa democracia, na medida em que permitiu que, sobre um tema estruturante, em matéria de apoios sociais, e especificamente de apoio ao cuidador informal, houvesse um entendimento transversal das diferentes bancadas naquilo que deveriam ser os apoios a este grupo de pessoas. Eu começaria por focar na minha intervenção três pontos, que são aqueles que, acima de tudo, nas reuniões de trabalho que, ao longo do tempo, foram decorrendo com a Associação, têm sido focados como preocupações da Associação na matéria da implementação efetiva desta lei e também do decreto que a regulamentou. Obviamente, a questão do apoio aos cuidadores no exercício das suas funções, muitas vezes em domicílio e de forma muito isolada, situação que, em muitos casos, apenas pode ser culmatada com o apoio por serviço de apoio domiciliário, que é, no fundo, também a nossa resposta social mais abrangente, temos 112 mil vagas nesta resposta, e que, em muitas situações, quando o cuidador informal efetivamente pede o apoio por apoio domiciliário, pede apoio suplementar por apoio domiciliário, se verificava uma carência de respostas para efetivamente poder destacar apoio domiciliário para o cuidador. E, com uma noção muito exata de que nós só conseguiríamos, efetivamente, reforçar este apoio fosse através do crescimento do número de vagas em apoio domiciliário, quer através do apoio dos cuidados continuados ao domicílio, situações que, as duas situações previstas no âmbito do PRR, com contratos assinados, e que esperamos que possam vir a ter um impacto significativo naquele que é o apoio necessário no dia-a-dia do cuidador, por forma a reduzir o seu desgaste e o impacto que sente diariamente. No que diz respeito às medidas de apoio e ao descanso do cuidador, a Portaria 335-A de 2023 vem regulamentar estas medidas de descanso, reconhecemos que com impacto reduzido. E porquê? Porque, efetivamente, as vagas disponíveis para o descanso ao cuidador que implicam a ida do cuidado, a pessoa cuidada, para uma resposta social, seja ela ERP ou seja ela lar residencial ou mesmo cuidados continuados, esbarra numa limitação muito grande que é, efetivamente, a falta de vagas. Ora, nós temos em Portugal mais de 70 mil vagas em ERP, muitas e na sua larguíssima maioria esgotadas e, portanto, no momento de acolher alguém num regime transitório para descanso do cuidador, estas instituições resistem a receber, e como sabem melhor do que ninguém, e, portanto, aqui também esperamos que o alargamento do número de vagas, já em concretização no âmbito do PRR, com mais de 14 mil vagas contratualizadas, possa ter algum impacto. Mas reconhecemos que nesta matéria possa ser e possa ter um impacto muito significativo a criação das bolsas de descanso de cuidadores formais para a criação deste mesmo apoio. Ora, nós não conhecemos, ao pormenor, embora elas tenham sido genericamente divulgadas, mas as medidas de alteração ao Estatuto do Cuidador Informal que foram introduzidas pelo Governo, elas ainda não foram promulgadas e publicadas, e reconhecemos que algumas delas efetivamente possam ter impacto. quanto a este ponto, duas notas. Efetivamente, o Estatuto do Cuidador Informal já havia sido alterado, no sentido de permitir que o cuidador informal pudesse ser alguém que não tem laços familiares com a pessoa, e isto foi feito pela Lei de 20.024, com uma diferença, é que efetivamente esta pessoa, enquanto cuidadora, não podia ser cuidadora principal e não podia aceder ao subsídio. Penso que seja esta a alteração que aqui nos estamos a referir, porque a anterior já se verificava. Relativamente à atualização do complemento, do subsídio, ora, nós na verdade, temos ouvido falar numa alteração às condições de distribuição do subsídio, ora, isso não me parece verificar-se, aquilo que me parece que está aqui em causa, e sem pôr em causa a importância de, atenção, é uma atualização do IAS, que passa em 2025 a ser aprovado para 560 euros, ora, este valor tem vindo a ser aumentado todos os anos, e portanto, todos os anos, este valor tem tido impacto normalmente do subsídio ao cuidador. E aqui eu deixava desde já uma pergunta que é, não me parece que seja esta, efetivamente, a vossa preocupação em matéria de cálculo do subsídio ao cuidador, e gostaria também que especificassem o que é que efetivamente mais vos preocupa nesta matéria. E para concluir, de forma muito rápida, nós já tivemos a oportunidade de abordar isto várias vezes, eu não posso deixar de voltar a dizê-lo. O cuidador informal é um estatuto que efetivamente, na sua larguíssima maioria, abrange pessoas com idade avançada e que ganham situações de dependência em resultado disso. Mas ele não apanha só essas situações, ele apanha muitas outras situações de dependência que dizem respeito a situações também de pessoas com deficiência. E quando se diz aqui que estamos a facilitar um grande bloqueio à atribuição do estatuto com o fim das duplas verificações de dependência, não é disso que estamos a falar. Quando uma pessoa é atribuída um complemento por dependência de primeiro grau, que é o que está aqui em causa, efetivamente há uma verificação por médicos e isso não está em causa, mas o que se verifica é a dependência. Não se verificam as capacidades cognitivas ou de decisão da pessoa. E portanto, aquilo que sempre se defendeu é que para além deste primeiro complemento de dependência, a pessoa tivesse de comprovadamente estar no uso das suas faculdades mentais para decidir quem quer que seja o seu cuidador informal. Ora, no caso das situações de deficiência, isto é muito importante. Muito obrigado, Sra. Porque nós não podemos retirar à pessoa com deficiência esta capacidade, esta autodeterminação de escolher a pessoa que quer que efetivamente seja o seu cuidador informal. Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos agora ao grupo parlamentar do Chega. Sra. Deputada, felicidade vital. Tem a palavra. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar os Srs. Deputados e cumprimentar as representantes da Associação Nacional dos Cuidadores Informais na sua Presidente e Vice-Presidente. É um facto que a população em Portugal está a envelhecer e tem crescido mais de 2% ao ano desde 2019. Atualmente, são mais de 2,5 milhões de pessoas idosas, entre elas mais de 3 mil pessoas centenárias. Este envelhecimento acontece porque há menos nascimentos no país, porque há um aumento da esperança média de vida e também porque muitos jovens portugueses estão a emigrar e a ter filhos noutros países, porque, infelizmente, os governos que nos têm governado não tiveram a capacidade de fixar estes jovens no nosso país com condições de vida que os levem a ficar cá. Há que promover políticas que apoiem a ação social no acompanhamento próximo aos que mais necessitam. Ou seja, àqueles que em muitos dos casos não têm rendimentos suficientes para colocar os seus familiares em unidades residenciais. O Chega tem tido várias propostas neste sentido que eu irei elencar daqui a pouco, mas, antes disso, acho que é importante dizer que é importante, é muito importante dignificar a atividade do cuidador informal e é evidente que o montante de referência do subsídio do cuidador informal que atualmente está no máximo nos 662 euros é uma perfeita falta de respeito para com estas pessoas que se colocam à disposição dos seus familiares diretos, trabalham 24 horas sobre 24 horas com tudo o que isso implica na sua vida pessoal. De facto, Chega tem prioridades nesta área e no seu programa eleitoral anunciou que uma delas seria o valo cuidador que atribui uma compartilhação às famílias que optem por cuidar dos seus idosos em casa. Outra das propostas que consideramos muito importante e que nos iremos debater é contabilizar o período de cuidados domésticos para o efeito da reforma valorizando o papel do cuidador informal como forma de combater a vulnerabilidade económica que lhe está associada na idade da reforma e isto atinge principalmente as mulheres porque no nosso país ainda são as mulheres muitas vezes as que ficam em casa a fazer este papel. No que diz respeito aos rendimentos dos idosos o Partido Chega deu entrada na Assembleia da República o projeto 314 que procede à atualização dos rendimentos que devem ser considerados para efeitos de cálculo no montante paga título de complemento solidário para idosos e salientamos aqui porque é importante que este projeto foi rejeitado com as seguintes votações contra PSD PS CDS e PP abstenção IL PCP IL e a favor Chega Bloco de Esquerda IPAN dizer também no que diz respeito ao projeto de resolução 368 da criação de respostas públicas na área do envelhecimento e reconhecimento dos direitos ao cuidador e reforço dos direitos dos cuidadores que foi votado em 10 do 10 de 2024 e que foi proposto pelo Bloco de Esquerda e que também foi rejeitado e que também é importante dizer aqui as votações contra PSD CDS e PP abstenção PS IL e a favor Chega Bloco de Esquerda PCP Livre IPAN portanto nós temos provado que estamos de facto de forma forte e robusta empenhados em que esta situação se resolva dos cuidadores informais e da sua disponibilidade para cuidar dos seus familiares quer sejam idosos quer não sejam porque há cuidadores informais de pessoas não idosas de pessoas que estão em casa por outras e precisam por outras situações e para terminar gostaria de lhe colocar apenas uma pergunta na vossa opinião que políticas de âmbito social deveria este governo potencializar para dignificar o estatuto de cuidador informal muito obrigada muito obrigado Sr. Deputado passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda Sr. Deputado José Soeiro Muito obrigado queria agradecer de novo à Associação Nacional de Cuidadores Informais os comentários a persistência da vossa da vossa e da vossa ação e já agora aproveitar para desejar sucesso para o Encontro Nacional que terá lugar no dia 5 no Distrito Porto queria também comentar o que disseram ANSI considerou as últimas alterações que o governo fez e cito alterações sem impacto eu concordo que de facto o impacto é nulo ou próximo disso e que haveria a deputada Isadora Moraes dizia que a Associação estavam abertos a que a Associação propusesse outras mas a Associação já propôs aliás basta consultar o site da Iniciativa Legislativa de Cidadãos onde estão elencados o conjunto de propostas logo na exposição de motivos o conjunto de propostas para a revisão do estatuto nomeadamente o alargamento do reconhecimento do estatuto do cuidador informal a pessoas sem laços familiares e aqui dizia que a alteração para permitir que quem não tem laços familiares possa ver o estatuto reconhecido seria o objetivo da mudança legislativa só que a partir do momento em que se diz que podem não precisam ser familiares podem ser amigos e vizinhos mas têm que coabitar ou seja ter a mesma residência fiscal quem é que são os vizinhos que moram na mesma casa então não são vizinhos quem é que são os amigos que moram na mesma casa pode acontecer mas situações raras se nós queremos alargar para vizinhos e amigos que sejam cuidadores então nós não podemos fazer a exigência da coabitação penso eu mas portanto está um conjunto de matérias que estão elencadas na iniciativa legislativa de cidadãos simplesmente nós propusemos que o governo fizesse uma revisão do estatuto tendo em conta precisamente as propostas da iniciativa legislativa de cidadãos da ANSI e teve o voto contra do PSD e do CDS nós de qualquer forma vamos insistir nomeadamente em sede de orçamento de estado vamos insistir em algumas das propostas e portanto temos expectativa que os partidos possam votar favoravelmente algumas destas matérias que eu vou passar a elencar e que creio que vão um pouco no sentido das preocupações da ANSI também primeiro é preciso revisitar como agora se diz a questão da licença dos cuidados a licença de cuidados que nós temos em Portugal é irrisória do ponto de vista do número de dias e tem duas condições que tornam a sua utilização e a sua eficácia próxima de nula primeiro elas não são pagas ora a ideia de uma licença de cuidados é que pudesse ser paga ou seja que a pessoa pudesse estar a cuidar mas com uma substituição de rendimentos quando tem que deixar de trabalhar para poder cuidar de alguém uma licença não paga não garante isso e tem que ser usada de forma seguida ou seja nem sequer pode ser usada de forma interpolada portanto nós queremos alargar os dias da licença queremos que ela seja uma licença remunerada e que possa ser usada de forma interpolada em segundo lugar queremos finalmente que seja reconhecida a carreira contributiva dos cuidadores informais o cuidado informal é um trabalho não é um emprego não é um trabalho remunerado mas é um trabalho e é um trabalho gratuito não remunerado e não reconhecido uma das formas de reconhecer esse trabalho é para efeitos de carreira contributiva contabilizar os anos em que as pessoas estiveram a cuidar a tempo inteiro de alguém para que possam ter uma pensão digna hoje em dia os cuidados informais condenam as pessoas à pobreza na velhice porque não têm a sua carreira contributiva reconhecida em terceiro lugar queremos também mudar o subsídio de cuidador em três aspectos na condição de recursos que nós consideramos que é altamente limitadora do acesso ao subsídio transforma-o como digo numa prestação de combate à pobreza extrema e não numa prestação de reconhecimento do trabalho gratuito de cuidados do trabalho não remunerado de cuidados queremos mudar o seu valor aproximando no mínimo do limiar de pobreza e desejavelmente aproximando do próprio salário mínimo e queremos mudar o universo por exemplo acabando com a impossibilidade de acumular com a pensão de velhice nós entendemos que um cuidador que seja um cuidador pensionista deve poder ter acesso ao apoio ao cuidador e portanto estas são algumas das propostas sobre as quais voltaremos a insistir em sede de orçamento de Estado no processo de especialidade e achamos que elas podem ajudar a resolver os problemas que a Associação tem identificado e veremos como é que cada partido também vota essas propostas no orçamento da nossa parte também continuamos disponíveis para se nos quiserem fazer chegar outros alertas outras propostas e outras iniciativas também podermos na medida das nossas capacidades podermos dar-lhes voz e agradecemos mais uma vez a presença queria só dizer que ao mesmo tempo que nós propusemos ouvir a ANSI propusemos ouvir também os autores do último estudo que foi realizado sobre a sobrecarga dos cuidadores informais e a senhora secretária de Estado Clara Marques Mendes para também discutirmos com o Governo aqui nesta comissão essa matéria portanto o Bloco propôs a audição deste conjunto de entidades começamos por vós pela Associação Nacional de Cuidadores Informais mas iremos ouvir também o próprio Governo muito obrigado Muito obrigado Sr. Deputado e por último o Grupo Parlamentar do PCP Sr. Deputado Alfredo Maia tem a palavra Muito obrigado Sr. Presidente cumprimento Sr. Presidente aos Srs. Deputados cumprimento especialmente as Sras. Dirigentes da Associação Nacional dos Cuidadores Informais aproveitando para salientar e agradecer o trabalho que tem vindo a desenvolver e especialmente no dia de hoje o testemunho e a contribuição muito ricos que aqui já trouxeram e que seguramente prosseguirão nos nossos trabalhos eu creio que a situação dos cuidadores informais justifica claramente uma intervenção mais decidida dos decisores políticos do Governo sem dúvida mas também da Assembleia da República já agora é necessário deixar a nota de que na legislatura anterior foi frustrada uma oportunidade para desenvolver e melhorar as condições dos cuidadores informais o que muito se deveu à forma apressada ou melhor pelo ritmo ao ritmo apressado que o Partido Socialista impôs nas discussões e na conclusão dos trabalhos quer dizer é sabido que o PCP acompanha estas preocupações e tem apontado medidas desde logo na definição e implementação de uma estratégia que envolva ativamente os serviços públicos desde os cuidados de saúde primários cuidados hospitalares os serviços sociais no sentido de acompanhar e apoiar os cuidadores as famílias e assegurar-lhes uma efetiva retaguarda entre outras medidas e gostaria de salientar esta o PCP propôs já a criação de equipas comunitárias de apoio ao cuidador informal equipas essas que teriam uma base concilia mas em muitos casos também uma base correspondente ao nível da freguesia com elementos da segurança social da saúde e outras áreas da administração pública que fosse necessário chamar a intervir essas equipas portanto assegurariam medidas caso a caso medidas de um largo espectro incluindo ao nível da saúde mental o que supõe na nossa perspectiva a elaboração de planos individuais de intervenção mediante uma avaliação prévia identificação das necessidades e aplicação de um plano concreto com medidas concretas entre as quais uma área que foi aliás já referenciada pela senhora presidente da associação ao nível do apoio psicológico trata-se no fundo de cuidar do cuidador eu gostaria de colocar talvez umas duas questões desde logo que avaliação faz a senhora presidente as senhoras dirigentes da associação relativamente aos apoios domiciliários que os serviços públicos têm assegurado em que medida em que volume se responde às necessidades e não respondendo quais são as necessidades que é preciso cobrir creio que também é útil refletirmos um pouco desde logo sobre as condições que estão garantidas aos cuidadores informais quando regressam à vida profissional quando isso é possível ainda em tempo útil que condições é que tem qual é o retrato que faz da situação que condições é que têm sido encontradas e designadamente se sim ou não é necessário a implementação de planos especiais de formação e requalificação profissional nas circunstâncias em que o cuidador digamos perdeu já o percurso profissional que tinha e em muitos casos já não consegue regressar ao seu posto de trabalho ou até na profissão que desempenhava mais uma vez muito obrigado pela colaboração e votos de continuação de bom trabalho muito obrigado Muito obrigado Sr. Deputado com a intervenção do Grupo Parlamentar do PCP termina a fase de intervenções dos grupos parlamentares e portanto agora eu devolveria a palavra à ANSI para uma resposta conjunta no tempo de referência de 25 minutos que foi aqui a soma dos grupos parlamentares passarei à palavra então à Sra. Liana Gonçalves Presidente da ANSI tem a palavra Olhe bom dia em princípio sou eu que vou intervir agora nesta segunda fase pelo menos da primeira parte e eu queria deixar aqui claro que nós temos efetivamente um reconhecimento jurídico do cuidador informal e que nos congratulamos com isso porque até 2019 ninguém sabia quem era o cuidador informal e relembrar que neste país 65% dos cuidados são prestados por cuidadores informais portanto o setor social responde por 35% o que nos parece muito caricato continuarmos a ter uma legislação que a nada apoia o cuidador informal na atualidade o cuidador informal reconhecido que são 28 pessoas relativamente aos números de estatísticos que todos nós conhecemos têm um subsídio de apoio que chega a meia-duzia de pessoas cerca de 6 mil pessoas exatamente porque esse subsídio de apoio é dado de acordo com os rendimentos do agregado familiar não reconhecendo de forma nenhuma o trabalho e todo o desgaste físico e psicológico que o cuidador informal tem portanto não dignifica ou o cuidador informal e depois eu queria deixar aqui muito bem claro um aspecto que foi aqui focado e foi focado por uma senhora deputada que é assim nós não estamos à espera que os jovens venham do estrangeiro para tomar conta das novas das gerações como a minha que um dia destes precisam de cuidados nós temos que ter como opção neste país o poder cuidar ou poder institucionalizar e não existe essa opção em primeiro lugar porque não há instituições para todas as pessoas cuidadas em segundo lugar porque o valor que pedem nas instituições não chega não é suportado pelas reformas básicas cuja média é cerca de 500 euros pela maioria das pessoas cuidadas que são as mais idosas portanto não me parece que por aí fosse a solução do cuidador informal queria dizer que do pequeno leque de cuidadores reconhecidos e depois com a implementação de medidas inclusivamente para o acompanhamento que foi feito ao longo de um ano temos a certeza absoluta e isto através das imensas chamadas telefónicas que recebemos de cuidadores enfermais que o que se está a passar em termos de medidas de apoio não são nada as pessoas recebem o tal subsídio as que recebem os idosos não recebem não têm direito a ele não está contemplado na lei o profissional de saúde de referência que é tão falado ainda não existem alguns conselhos e mesmo nos que existe limita-se a fazer um pequeno inquérito que é entregue na segurança social e acaba-se o acompanhamento do cuidador informal não há apoio psicológico porque não há nos centros de saúde primária psicólogos suficientes para poderem acompanhar o cuidador informal a capacitação do cuidador ninguém sabe o que é porque nunca foi feita o apoio domiciliar até ao dia de hoje houve um senhor deputado que perguntou como é que funciona é assim não funciona porque não existe não existe inclusive em casos de saúde em que o próprio cuidador informal precisa de ser internado urgentemente e não tem qualquer tipo de resposta para integrar a pessoa cuidada o apoio o descanso do cuidador continua a exigir o consentimento da pessoa cuidada e mesmo que esse consentimento existe não há vagas para o descanso do cuidador portanto nós continuamos a ser o grupo de pessoas completamente postos de parte pelas entidades políticas que têm a obrigação de cuidar que perdem a identidade como pessoas que não têm qualquer tipo de rendimentos que não têm descanso e que não têm apoio eu queria relembrar que ao longo dos quatro anos o investimento feito com os cuidadores informais em termos de orçamento de Estado foi 40 milhões e ao longo de quatro anos acho que isto significa alguma coisa qualquer das maneiras o que nós propomos e consta da ELCI e que queríamos reforçar é que continua a não se justificar haver subsídio de apoio que com com o rendimento do agregado familiar e continua a não se justificar que os nossos reformados não tenham direito a subsídio de apoio é bom que se pense que a maioria das pessoas cuidadas são pessoas idosas muitas delas a ser cuidadas por os maridos esposas filhos não interessa mas pessoas em faixas etárias elevadas o rendimento da família perde-se porque é uma doença e não há qualquer tipo de apoio por parte do Estado para estas pessoas com uma idade mais avançada que pediram reformas ou por velhice ou inclusivamente reforma antecipada por outro lado o próprio cálculo do subsídio e apesar de ter sido proposto um aumento é bom que toda a gente se lembre que vai buscar a lei 70 e na lei 70 são deduzidos tudo o que sejam eventuais verbas em nome do próprio cuidador o que significa que os tais 560 que se falava há pouco vão baixando substancialmente e chegam ao ponto de ser zero porque uma das verbas que é deduzida no apoio ao cuidador no subsídio de apoio ao cuidador é a pensão de sobrevivência isto é perfeitamente ridículo de qualquer das maneiras é isso que está a acontecer e era uma das revisões que deveriam ser feitas o subsídio do cuidador tem que passar a ser uma verba fixa e uma verba que dê o mínimo de dignidade de vida ao cuidador informal e independente da sua idade e da sua condição porque para todos os efeitos trabalhamos 24 horas por dia e eu não tinha nenhuma profissão neste país que exerce uma atividade com 24 horas por dia sem descanso sem fins de semana e sem férias eu penso que as medidas que agora foram propostas pelo PSD pouco ou nada nos vão ajudar deveriam de ser mais repensadas já foi falado aqui que a coabitação por exemplo dos não familiares não tem lógica não vai funcionar não percebo muito bem qual é a ideia isto talvez denote um certo desconhecimento do que é ser cuidador informal principalmente cuidador informal na província e depois fica-me uma grande dúvida é o cuidador provisório vai ser vai ficar em casa em condições faltas justificadas fica-se em condição de recurso eu ainda não li a legislação porque acho que ainda não foi promulgada seja como for ficam-me sempre estas lacunas e eu acho que isso devia ser acalmatado e há uma questão muito importante na legislação laboral há pelo menos duas situações em que o cuidador informal apenas tem direito a usufruir quatro anos de teletrabalho e de uma outra situação que agora não me ocorre e eu gostava que pensassem quatro anos não é nada na vida de uma pessoa cuidada a não ser que nos consigam demonstrar que as nossas pessoas cuidadas morrem todas em quatro anos eu passaria a palavra à Liliana Gonçalves porque penso que pode ter alguma coisa a apresentar Muito obrigada Maria relativamente aqui aquilo que foi portanto a colocação de várias questões aqui pelos partidos de facto aquilo que nos preocupa é que quando há um orçamento previsto que está a diminuir portanto nós temos que ter o planeamento da resposta aos cuidadores informais conectada com este orçamento e com as diferentes respostas sociais portanto se não houver aquele planeamento de vagos de descanso ao cuidador e efetivamente a mudança chegar ao serviço de apoio domiciliário que não têm neste momento à data portanto esta questão do apoio aos cuidadores portanto isto não vai ter novamente impacto no acompanhamento ao cuidador relativamente às questões mais jurídicas naquilo que seria importante na alteração à lei portanto nos cuidadores continuamos a ter estas categorias de cuidadores principais e não principal e a questão aqui nos cuidadores principais tanto nos critérios da pessoa cuidada como do cuidador informal nós por exemplo temos pessoas que recebem subsídio de desemprego e que por esse motivo não vão poder aceder medidas de apoio que estão previstas para os cuidadores informais principais e estes são cuidadores informais a tempo inteiro portanto há várias questões que têm que ser pensadas para alterar estes critérios de forma também a permitir que como aqui já foi anteriormente referido das pessoas que recebem pensão de venice terem também acesso ao subsídio e nesta questão do subsídio é permanente que haja de facto alteração porque enquanto nós formos só fazendo pequenas modificações e não alterarmos esta questão efetivamente o estatuto de cuidador informal na política enquanto medida de apoio financeiro aos cuidadores branja apenas uma fatia muito pequena de cuidadores e não dignifica o cuidador informal relativamente aos cuidadores informais não principais neste momento não foi implementado isto já vem de medidas anteriores no governo anterior portanto nós continuamos a não ter uma campanha a nível nacional de divulgação da medida e isto encorre que as pessoas não conheçam os seus direitos não sabem aonde se dirige muitas vezes para disputar o pedido do estatuto do cuidador informal e para além disso nós estamos centrados no Ministério de Trabalho e da Segurança Social excluímos muito o Ministério da Saúde estou a dizer a lei não exclui mas no implementação do estatuto do cuidador nós verificamos isso e portanto os dois ministérios têm que estar incluídos nesta implementação e chamar a atenção que na transferência de competências as autarquias e as juntas de fraquezia ficaram um bocadinho afastadas desta questão e nós pensamos que isto tem que voltar a ser pensado porque a porta de entrada de referenciação não pode passar apenas por ser o próprio cuidador a dirigir-se ao Instituto de Segurança Social temos vários profissionais que trabalham nestas áreas que podem ser elementos de referenciação e esta medida de neste caso de evocação do estatuto de cuidador informal ao nível nacional do nosso ponto de vista já deveria ter arrancado mas penso que para o Governo em funções será importante esta questão relativamente aos cuidadores informais não principais portanto as licenças pagas é uma das questões que nós temos como proposta esta questão do teletrabalho que já foi aqui referida pela Maria e portanto para os cuidadores que estão a trabalhar a tempo parcial haver complementaridade neste caso com o seu salário a carreira contributiva esta questão tem que ser posta em cima da mesa não podemos estar antes a pensá-la e não implementá-la temos muitas pessoas que estão nesta situação anterior que foram cuidadores tendo-lhes falecido a pessoa cuidada que tiveram muitos anos sem fazer descontos e relativamente aos eixos cuidadores parte muito importante a legislação também tem que evoluir no sentido de pensarmos como é que vamos reintegrar estas pessoas e num período de um ano na nossa proposta deveria haver um apoio ao cuidador ou ao eixo cuidador um apoio financeiro relativamente à questão da estratégia do modelo de cuidados a nível do país preocupa-nos como aqui foi referido neste caso pelo PS a questão das vagas portanto enquanto não for pensado alargadamente como é que vai ser geridas as vagas e teremos que as aumentar o descanso ao cuidador é uma falácia portanto as pessoas para além de não terem acesso nós entendemos que o Estado devia repensar como é que vamos disponibilizar o apoio para os cuidadores que de repente adoecem o alívio 24 horas o descanso que seja preventivo e nós entendemos que se é um trabalho como a Maria bem referiu e é importante ser frisado que não há outra profissão no país se assim o entendermos como trabalho que trabalha 24 horas por dia portanto não tem nenhum descanso fins de semana portanto nós deveríamos prever descanso semanal para cuidadores informais portanto as medidas de apoio aos cuidadores informais têm que estar interconectadas no modelo de cuidados e isto é um alerta para as políticas neste caso a nível nacional seja na questão da saúde mental seja no modelo de apoio às pessoas com deficiência às pessoas com patologia crónica nos cuidados coletivos todos estes modelos de intervenção e de respostas têm que estar ligados interconectados com as medidas de apoio ao cuidador informal e os dois ministérios mariotariamente do Ministério de Trabalho da Segurança Social e da Saúde terão que ter aqui uma intervenção conjunta e outras áreas que nós aqui não estamos a falar nomeadamente também na área da educação nós temos cuidadores que simultaneamente são estudantes e cuidam entendemos que os cuidadores informais deviam também ter apoio jurídico para conhecer os seus direitos e portanto tudo isto está refletido numa estratégia mais abrangente para além da urgente e isto é o nosso ponto urgente como uma associação urgente de alterações ao estatuto do cuidador informal muito obrigada pela vossa atenção muito obrigado chegamos assim ao final desta primeira parte eu gostava de agradecer em nome da comissão e da assembleia da república a participação desta associação da associação dos nacionales dos cuidadores informais na pessoa da sua presidente e vice-presidentes e agradecer todo o trabalho que tem desempenhado e estender digamos estes agradecimentos àqueles que representam isto é aos cuidadores informais e ao papel social inexcedível que desempenham na sociedade portuguesa muito obrigado Obrigada Obrigada Faremos um intervalo agora de 5 minutos no máximo para continuarmos com a segunda parte da nossa reunião muito obrigado